Olá, meu nome é Daniela e eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional e eu queria contar hoje pra você um pouco da minha experiência com o núcleo terapêutico Sinapse. Aproximadamente em maio de 2016, eu busquei o curso de EFP porque eu estava passando por um momento na minha vida de muito estresse e muita ansiedade e eu identifiquei que esse curso poderia me ajudar de acordo com uma conversa que eu tive com o Manuel que é o trainer do curso de EFT e eu identifiquei que de alguma maneira essa nova técnica de liberação emocional ia conseguir me ajudar a trabalhar essas emoções, essas dores até que eu tinha físicas por conta da ansiedade e desse momento de profundo estresse eu ia conseguir trabalhar todas essas questões através de uma técnica simples que realmente é a cura na ponta dos dedos e que ia me evitar uma série de tratamentos à base de medicamentos que muitas vezes mais inibem as nossas emoções, os nossos sintomas e isso de alguma forma contribui para que a gente fique cada dia mais acumulando problemas e sintomas e problemas de saúde muito sérios e depois que eu fiz o curso de EFT, durante um tempo eu fiquei testando a técnica e testei muitas vezes com dores que eu tinha pelo corpo todo dores de estresse realmente, dores musculares muito fortes e eu fui percebendo que eu tinha uma melhora muito grande com a aplicação da técnica no meu caso em especial, eu tinha benefícios entre um período de dois em dois dias eu percebia que no dia que eu aplicava, eu ficava com uma sensação um pouco de angústia como se as minhas emoções tivessem aflorado mais e aí a partir do dia seguinte eu ia começando a superar mais essas emoções e elas iam se diluindo, se desfazendo com muito mais facilidade até que eu comecei a não sentir mais dores no corpo hoje eu não tenho mais dores, hoje eu tenho às vezes uma dor ou outra por conta de ter dormido, como a gente costuma dizer, dormido de mau jeito mas já são dores que hoje eu domino então eu vou lá, aplico a técnica, faço uma série de EFT, faço duas e consigo ir diluindo essas emoções e tirando essas dores do meu corpo a sensação que você começa a ter de controle do seu próprio corpo depois de dominar essa técnica é muito grande isso traz muitos benefícios para o desenvolvimento humano especificamente porque traz a gente muito para a presença, para o entendimento do que especificamente está nos atrapalhando está influenciando a nossa inteligência emocional influenciando a nossa maneira de lidar com o mundo através dos nossos comportamentos e a partir daí, depois de eu começar a trabalhar um pouco das dores físicas eu comecei a perceber que essa técnica estava funcionando muito bem para mim também para me deixar presente para algumas crenças limitantes que eu estava tendo crenças relacionadas a dinheiro, a sucesso, a trabalho e comecei a aplicar a técnica também para isso além da EFT, no núcleo terapêutico sinapse eu também tive a oportunidade de participar da constelação familiar que inclusive foi uma das necessidades que eu senti depois de identificar algumas crenças através desse trabalho e perceber que algumas delas são tratáveis com EFT outras já são de ordem sistêmica e tem que ser trabalhadas de outra forma enfim, o que eu tenho para dizer para vocês através desse meu depoimento é que o núcleo terapêutico sinapse tem muitas opções para você que hoje está passando por algum momento na sua vida que você sente que precisa mudar para que você possa ser mais feliz se sentir mais em paz com você sentir que a sua vida faz mais sentido e se sentir melhor fisicamente também porque as dores no corpo elas vêm desses momentos que a gente passa em que a gente percebe que está com o caminho um pouco distorcido um pouco diferente daquele que a gente deveria estar seguindo tá bom? o tratamento do próprio Manuel que é a pessoa que conduz esses programas de desenvolvimento é fantástico, você recebe todo o suporte que você precisa para continuar se desenvolvendo sozinho depois de dominar as técnicas e eu tenho percebido que isso se torna um relacionamento com o núcleo você se torna realmente uma pessoa que participa das vivências e começa a compartilhar experiências e crescer com essa troca de informações e com o próprio aprendizado mesmo que você vai adquirindo com essas experiências pessoais de disciplina, de dedicação às técnicas e a EFT realmente tem mudado a minha vida eu tenho praticado muito e dia a dia eu percebo os meus avanços no desenvolvimento o quanto a minha mentalidade se modifica o quanto ela fica muito mais focada nos resultados e nas soluções do que nos meus problemas então realmente essa técnica muda tudo quando você começa a se amar e se aceitar profundamente parece que acontecem coisas mágicas na sua vida então se você está aí pensando em buscar algum tipo de solução para momentos de ansiedade, depressão de sensação de que está perdido que não consegue encontrar saídas tenta ir lá vai lá e verifica participa dos processos, dos programas tem muita coisa gratuita também para você fazer degustação então acho que vale muito a pena essa pode ser a solução que você está procurando eu fico muito feliz de estar vindo aqui eu acho que é importante para você que nunca fez esse tipo de procedimento ter o depoimento de alguém que já passou por isso eu também já precisei disso um dia eu acho que isso encoraja a gente a buscar o melhor para a nossa vida então se era isso que estava faltando na sua não está faltando mais nada procura o núcleo e veja lá o que você pode fazer para melhorar ainda mais a vida que é para ser vivida com felicidade com saúde com bem-estar tá bom? muito obrigada tchau, tchau